A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Messias. Mas alguns objetavam, porventura o Messias virá da Galileia? Não lestes a escritura que diz que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Acaso, assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus? Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus E estes lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Os guardas responderam, ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes, também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha encontrado Jesus anteriormente, disse Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam, também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. É interessante que aqueles guardas que foram mandados, certamente eram pessoas muito simples E que tinham ali o seu emprego, viviam debaixo daquelas autoridades Mas foram encarregados de prender Jesus e voltaram de mãos vazias Essa pergunta que está aqui é mais ou menos assim E cadê o homem que vocês foram prender? Nada A resposta dos guardas é impressionante Porque ela é o ponto de vivência que nós queremos assumir neste sábado Ninguém falou como este homem Ninguém jamais falou como este homem Eu penso que as palavras do Evangelho Justamente por serem palavras de vida eterna É o título do nosso programa Por serem palavras de vida eterna Tem uma força incrível de transformação De mudança da vida das pessoas De conversão Queremos acolher esta força da palavra de Deus Queremos que ela seja bem recebida E dessa forma nós também poderemos testemunhá-la E queremos fazê-lo com muita disposição Com muita prontidão Com muita coragem Nós estamos caminhando para o final deste tempo da quaresma E a palavra de Deus nesses dias Vai provocar em nós muitas decisões Rumos de vida a serem assumidos Que o próprio Senhor com o Seu Espírito Santo Nos inspire a fim de tomarmos essas decisões De seguimento mais estreito De nosso Senhor Jesus Cristo Palavra de vida eterna Amém